Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e sempre desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Estou preparado para o Ministério Pastoral? E para participar desse programa, eu convido ele, que é pastor de jovens da Sara, Nossa Terra do Recreio, e é publicitário, pastor Rafael Lessa. Seja bem-vindo, pastor Rafael. Alegria estar aqui, Pablo. Alegria demais receber esse convite, né? Graças a Deus conseguimos estar aqui hoje, né? Vai ser bem legal. E ele também, que é pastor da Assembleia de Deus, na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha, meu amigo pastor Bruno Albino, seja bem-vindo. Amém. Obrigado aí pela recepção, pelo carinho, Pablo. E eu creio que o tema de hoje será muito produtivo para todos aqueles que nos escutam, para todos aqueles que nos veem. Deus abençoe a todos os debatedores nessa tarde, em nome de Jesus. E ele também, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires, meu amigo também. Seja muito bem-vindo ao Antenados. É muito bom estar aqui de novo, estar com gente nova, conhecendo gente nova. Eu creio que Deus pode, de alguma forma, tornar isso relevante para aqueles que estão nos ouvindo. Vamos então tratar do tema de hoje. Eu vou fazer a leitura da abordagem aqui. Vamos lá. A vida e ministério pastoral nunca foram fáceis para aqueles que optam por esse chamado. Cuidar, aconselhar, exortar vidas, administrar, organizar e estruturar templo, fora o tempo com a própria família, que muitas vezes é sacrificada. A responsabilidade de ser um anjo da Igreja, traz junto a honra da missão e as dúvidas em relação à própria capacidade de cumpri-la. Será que aqueles que foram chamados, de fato, estão prontos para o ministério pastoral? Então, vamos tratar aqui desse assunto. A gente sabe que existe, né, pastor Jean, os pastores chamados e os chamados pastores, né? Existem aqueles que se chamam e que Deus chama. E, geralmente, assim, até para os que são chamados por Deus, é um desafio muito grande, né? Só permanece quem mesmo foi chamado. Porque o cara que não foi chamado, se for um falso pastor, ele não vai aguentar o tranco. Porque lida com renúncia, lida com perseverança. O amor não é só um sentimento, né? O amor é uma decisão. Então, quando o cara encontrar com frustrações no meio do ministério, se ele não tiver amor àquilo que ele está fazendo, ele vai abandonar o barco. Então, nós estamos aqui porque fomos chamados e queremos, né, perseverar nesse chamado. A primeira pergunta é o seguinte, quais os maiores desafios hoje para a jornada pastoral? Queria ouvir dos senhores aqui, qual é o maior desafio nosso de ser pastor hoje em dia? Para mim, o maior desafio é o pastor. É, para as ovelhas também. É, a gente lidar com a nossa humanidade, com a nossa incapacidade. A questão das dúvidas do ministério pastoral, isso é fantástico. Porque todos os homens de Deus que Deus chamou, e acho que tem a ver com o que você estava falando, Pablo, diziam que não estavam prontos. Moisés, vai libertar o povo? Eu não, senhor. Ele olhava para a sua própria incapacidade. Jeremias? Eu não, senhor. Eu sou uma criança, olhava para a sua própria incapacidade. Então, na nossa formação de pastores, a gente sabe que o cara está pronto quando o cara diz que não está pronto. Quando ele tem questionamentos, quando ele vê sua incapacidade, a gente sabe que ele vai viver na dependência de Deus. O cara que diz que está pronto é o apóstolo Pedro, né? Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Quando tu te converteres, nem convertido é, está dizendo que está pronto. Então, eu acho que o nosso desafio é lidar com a nossa capacidade, com a nossa inadequação, aquele senso de que em algum momento no ministério pastoral você foi inadequado naquele momento. E a gente vai lidando com todas essas fraquezas. E isso também é uma forma de nos humilhar, né? Deus nos humilhando. Eu me sinto, às vezes, extremamente humilhado no ministério pastoral quando alguém me liga e diz Pastor, estou precisando de uma ajuda nesse aspecto. E aí a gente vê o seguinte, as coisas mais extraordinárias da caminhada cristã, Deus reservou para ele. Então, a gente se humilha, a gente diz, Senhor, o que eu vou falar que vai mudar a vida desse casal? É interessante o que o pastor Jean está falando. Lembrando até do apóstolo Paulo, né? Que ele fala sobre quando estou fraco, é que estou forte, né? A dependência que nos faz, o que prepara o homem, na verdade, é a humildade, é a dependência. O próprio Timóteo, né? Era um tímido. Moisés era um gago. É, pastor Rafael? É, se a gente for falar das nossas incapacidades, realmente, só a graça, né? Só a graça, realmente, para a gente, né? Mas eu também creio que, dentre as dificuldades que nós temos hoje em dia, eu acho que o nosso século, século XXI, com essa pós-modernidade, uma série de influências que as pessoas hoje têm, né? Hoje, cada um cria a sua própria regra de cultura, a sua linha de pensamento, a sua linha de verdade. Eu acho que existe, hoje em dia, uma relativização da palavra de Deus como única e absoluta verdade. Então, as pessoas criam suas próprias teorias, ouvem os pastores que mais te agradam, né? Realmente, a gente tem uma dificuldade com isso, né? Realmente, o pastor, hoje em dia, ele tem que ser realmente muito correto daquilo que realmente acredita para poder falar uma verdade, né? Que realmente, muitas vezes, desagrade as pessoas, né? Que as pessoas hoje também estão cheias de melindres, né? Elas querem ouvir aquilo que mais agrada a elas. Então, realmente, hoje um pastor, hoje em dia, realmente, ele tem que estar muito certo da linha, porque senão ele acaba se amoldando, não a verdade de Deus, mas sim aquilo que o público, ou que as suas ovelhas querem ouvir, né? Acho que um dos grandes desafios, estava até conversando aqui em off com eles, acerca do pastor entender qual é a sua posição no reino. Eu acho que é um grande desafio na igreja, quanto mais quando a igreja está enchendo, quando as coisas estão dando certo, e às vezes ele se acha além do que realmente ele é. Na verdade, o que nós somos é o que Jesus falou para Pedro, nós somos apenas o fragmento, ele é a rocha. A igreja está edificada sobre Cristo, a igreja não está edificada sobre nenhum pastor. Esse é um grande desafio, pastor, entender sua posição. A igreja não depende de mim para sobreviver, a igreja depende de Cristo para sobreviver. Tem pastor que se alegra quando diz, olha, não está funcionando nada quando o senhor não está, o senhor tira férias, tudo sai do lugar. Isso é um grande erro, e o grande desafio de um pastor é fazer as coisas funcionarem quando ele não está presente, quando ele está distante, mas está tudo da mesma forma e o nome do senhor sendo glorificado. Fábio, só dentro disso que o Bruno falou, eu estive pregando em Cabo Frio, e o pastor da igreja veio compartilhar comigo de um momento de uma igreja que teve lá, teve uma festividade, né? A festividade, aniversário do pastor, aí faz aquela festividade toda, né? Quando o pastor vai pregar, uma irmã diz, não, hoje o senhor não prega, senta aí, aí vem cada um, todo o ministério vai falar algo para o pastor, vai falar... E aí uma irmã pediu para falar algo para o pastor e olhou para o pastor e falou, pastor, o que dizer do senhor? O senhor caminha a verdade e a vida. Meu, é o Cristo encarnado, né? É o erro em Cristo. É, e o pior foi o pastor dizer, alguém reconhece nessa igreja, ainda bem que alguém reconhece. É a igreja do meia-meia-meia, porque tem uma igreja do meia-meia que o cara diz que é o Jesus ouve. Infelizmente, né? Infelizmente. Faleceu, faleceu, faleceu. Faleceu, mas ressuscitou? Não, 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 não. Ainda não, não. Ainda não, precisava passar três dias, o homem ainda está... Infelizmente, o que vemos por aí, Pablo, é pastores achando que sua oração é mais importante do que a oração daquele novo convertido. Na verdade, a função pastoral, já diz o nome, é apenas uma função para a organização do corpo de Cristo. Um pastor não é superior, um pastor não é melhor, um pastor não é mais santo. O pastor tem as mesmas limitações, os mesmos... E ele precisa entender isso. Às vezes, nós se cobrimos ou se vestimos de uma roupa de super-herói, de que pastor não tem erro, pastor não... Temos erros terríveis, falhas terríveis, e todo pastor precisa compreender isso e passar isso para a igreja. Olha, todos precisam trabalhar junto, a igreja funciona todos juntos, somos um corpo, cada um tem a sua função no corpo. O pastor tem a sua função, mas cada um tem um que é braço, tem um que é perna, tem um que é nariz, tem outro que é boca. Cada um tem a sua função no corpo para dar certo para o nome do Senhor Segundo a Escada. O acesso ministério não significa igreja cheia, porque às vezes o cara acha que é porque a igreja dele não está crescendo. Será que Deus tocou com um pecado? Mas isso a gente sabe, né? Mas infelizmente o pessoal associa sucesso à quantidade de likes no Facebook, livros vendidos, CDs gravados, né? E muitas vezes associa que é acesso realmente à aprovação do público, né? Enquanto na verdade a aprovação de Deus é o nosso padrão. O centro da vontade de Deus quer o sucesso, independente da consequência visível ao público. Engraçado, Paulo. Sendo a vontade de Deus quer a obediência à palavra. Eu até aproveitarei esse momento, deve ter alguns pastores que estão começando o ministério nos ouvindo. Eu fui ordenado ao ministério pastoral, por mais que eu tenha essa carinha de novo, há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás me presentearam com um livro que eu não vou lembrar, infelizmente, eu tentei pesquisar, eu não vou lembrar. Eu acho que ele só escreveu esse livro. O nome do autor é Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo. Esse livro marcou o início do meu ministério e ele diz uma coisa fantástica que me abençoou muito nessa questão do sucesso. Porque quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, um pastor me disse o seguinte, cara, vamos ver se esse negócio vai bombar, hein? Então, eu fui novo, com 20 anos de idade, pensando, cara, tem que bombar, né? Esse negócio tem que bombar. E aí eu estava lendo esse livro e ele falando o seguinte, do sucesso ministerial, né? Que a gente começa a jornada pastoral acreditando que Deus requer de nós o sucesso. E ele falou que ele começou, que foi um erro do seu ministério ter começado a sua jornada pastoral achando que Deus esperava dele o sucesso. Até que ele leu 1 Coríntios 3, Paulo dizendo para a igreja de Corinto que Deus chamou uns para plantar, Deus chamou outros para regar, mas Deus dá crescimento. E aí ele disse o seguinte, ele disse, agora eu entendi, Deus não me chamou para o sucesso, Deus me chamou para a fidelidade. Se Deus te chamou para plantar, seja fiel plantando. Se Deus te chamou para regar, seja fiel regando. O crescimento é coisa de Deus. E aí ele fala, no final do capítulo, ele fala algo extraordinário. Ele fala, então, Deus não me chamou para o sucesso, Deus me chamou para a fidelidade. E alguns, na busca do sucesso, há muitos já abriram mão da fidelidade. Dentro disso, Pablo, eu fui numa palestra do Ed René, estava lá ouvindo o Ed René, e ele chegou, um ponto, ele disse que todo pastor tem que se preocupar com as raízes e não com o crescimento. Eu acho que é a prioridade do pastor. Quais raízes? Se as raízes são profundas ou rasas? Quais raízes que estão sendo implantadas dentro da igreja? Eu acho que todo pastor tem que se preocupar em produzir raízes profundas na igreja. O crescimento, como foi dito aqui, é de Deus. A preocupação ministerial é criar raízes profundas, fortes. Quando vem a tempestade, permanece de pé. Que tem a ver com o caráter, que às vezes eu vejo pessoas que estão preocupadas mais com a epiderme, de tocar na pele da pessoa, na emoção da pessoa, e isso não transforma o caráter. Se preocupa muito com o carisma e esquece o caráter. E caráter é exatamente aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Eu acho que é exatamente isso. É verdade. Aquilo que a gente faz em secreto, que nos promove, e isso que nos daria permissão para nós buscarmos alguma coisa fora. Que às vezes o cara está orando ali no público, ele faz aquela voz imposta, aquela voz para passar uma espiritualidade que de repente ele nem tem. E às vezes, como o pastor Rafael falou, no secreto, onde ninguém está vendo, a verdadeira espiritualidade é discreta. Ela nunca diz que ela é, ela nunca fala, eu sou espiritual, eu tenho dois. Que às vezes tem gente, já me mandaram, compartilharam no Facebook para indicar um pregador. Olha lá, ele é internacional, prega, expulsa demônio, como é que é? Doutor em divindade, o cara... Eu falei, meu irmão, é o semi-Deus. É hora só para apresentar o camarada. Só para apresentar o cara. Tem um que eu vi que foi 20 vezes ao inferno. 20 vezes ao inferno. Já cuidado para não ficar íntimo. Já para não ficar íntimo também. Ficou bem bacana. E Paulo orientou tanto a Tito, nas cartas pastorais, tanto a Tito e tanto a Timóteo, a se preocupar com o ensinamento. Ele diz, que o bispo, que o presbítero seja aplicado ao ensino, que saiba ensinar. Eu acho que esse é um fator principal e nesses dias há uma necessidade enorme dos pastores também serem apologéticos. Do que se ouve em rádios, do que se vê em televisões, do que se prega por aí, às vezes se cria necessidade de ser apologético para defender o que realmente a Bíblia diz. Porque se quebra valores, chega ao ponto de pessoas falarem, tu dá o glória que tu recebe vitória. Como assim eu vou dar glória e receber vitória? É, muito mágica essa. Tu dá três pulinhas e o milagre acontece. Como assim? Isso não é cristianismo. E quando eu der três pulinhas e o milagre não acontecer? O que vai acontecer? As pessoas se afastam da igreja, porque não estão estruturadas na palavra do Senhor. Pastor, não pode estar preocupado. Eu sou do movimento pentecostal, amo o movimento pentecostal, amo os mistérios de Deus, gosto, creio. Mas eu não posso estar apegado a isso. Eu tenho que estar apegado nos fundamentos da palavra do Senhor, porque é isso que estrutura. Quando o poder é um revestimento, mas a palavra, ela fica. É, maravilha, maravilha. O tempo fica, está soprando o vento, não, estou debaixo da palavra. Eu creio que Jesus veio, morreu na cruz do cavalo, estou debaixo dos ensinamentos que Ele me redimiu, que Ele me justificou e que eu vou para o céu. Maravilha. Vamos dar um papo, está ficando bom, né? A gente vai precisar, nesse momento, ir para um rápido break. E você, que está aí nos vendo, não saia daí, porque Antenados volta já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Você que está nos assistindo, lembre-se que embaixo da sua telinha tem o nosso telefone, você pode se comunicar pelo WhatsApp, você pode mandar vídeos com perguntas, com temas, sugerindo o nosso debate aqui. Então, eu quero que você participe. Participe do Antenados. É importante. Nós estamos aqui porque você está aí. Então, a gente quer edificar a sua vida. Fazer de você um cristão que cresce na graça e no conhecimento. Bom, vamos então para uma segunda pergunta que fala sobre, estamos construindo uma boa geração de pastores? A gente falou aqui no primeiro bloco sobre o problema que o pastor, às vezes, enfrenta na congregação. E, de fato, existem muitos problemas, principalmente relacionados às pessoas, que às vezes desanima mesmo o pastor. Às vezes você encontra o crente ruim. É um termo até estranho de falar que existe crente ruim, mas existe crente ruim, às vezes, dentro da igreja. Aí o pastor fica um pouco isolado. Ele fica um pouco distante, porque ele está em medo, às vezes, fica com receio de ser ferido, de ser machucado, porque há tanta gente, às vezes, que se levanta contra ele. Aí ele perde aquela capacidade da, como é que eu posso dizer, da refeição, ágape da Eucaristia. Ele se afasta e não vive mais a comunhão, vive isolado. Será que essa geração que nós estamos vivendo agora, ou está sendo gerada, é de pastores estrelas, isolados, que só querem só dar o recado e ir embora? Porque, às vezes, acontece. Tem pastor que chega na igreja depois de começar o culto, quando acaba a palavra, ele se esconde e vai embora. Será que a gente está perdendo essa Eucaristia, essa comunhão, essas ações de graça? Essa geração? O que vocês acham dessa nova geração? Somos nós, né? Somos nós aqui. Acerca desse ponto que você tocou de pastores, que são, na verdade, pregadores, que chegam depois do culto ter começado e vai embora, até antes, sai correndo, na verdade, a culpa não é dele que foi pregar. A culpa é do pastor que deu oportunidade para ele pregar. No momento que se vetar, falar, ó, se tu chegar aqui, depois de 20 minutos, 10 minutos do culto ter começado, você não prega. Na verdade, a culpa é a gente dar muita corda para esse pessoal fazer algumas bagunças dentro da igreja. A partir do momento que a gente corta, pô, irmão, você chegou atrasado aqui, não prega. Ah, já quero ir embora. Então, irmão, na próxima vez não volte. A gente começa a disciplinar esse povo. Aí entra outra questão, acerca do, se os pastores agora dessa geração estão sendo bem preparados. Na verdade, estamos no tempo da informação, muita informação. Eu sou de um tempo que eu me converti há algum tempo atrás, há uns 18 anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje, quanto mais no meu meio, que eu participo, que é o meio Assembleia de Deus. Não tinha tanta informação. Hoje eu vejo a minha igreja com muita informação. Eu vejo jovens hoje, qualquer um pode entrar no Google hoje e fazer uma pesquisa. Qualquer um hoje pode se dedicar. Eu acho que, em questão de conhecimento, essa geração está sendo premiada, tem acesso a esse conhecimento. Só que nem todo conhecimento é bom, né? Sim. O problema é que a internet gera todo tipo de conhecimento, né? Então, muitas vezes... Bom e ruim. Bom e ruim. Sim, as pessoas se baseiam, às vezes, em textos, posts de Facebook para criar uma regra de fé. Para virar filósofo. É, para virar filósofo. Aí cria uma grande heresia, né? Cria uma grande heresia em torno de frases ou aquilo que agrada realmente, né? Tive um problema, uma certa vez, com um jovem porque ele é algumas coisas de pedidíssimo. E ele veio me debater apresentando o texto tirado do Facebook. Então, assim, muitas pessoas sendo direcionadas e fazendo aquilo que realmente os agrada, que atende uma necessidade deles, uma verdade que eles acreditam e querem comprovar aquilo contrapor, contra a doutrina da igreja, aquilo que nós acreditamos, né? Então, isso realmente é bastante perigoso. Mas, realmente, eu acho que é uma grande oportunidade que esse jovem de hoje, né? Uma geração que está conectada e se buscarem coisas boas, realmente ele vai ter uma quantidade de acesso que é riquíssimo, é extremamente vasto. Eu acho que um grande perigo da nova geração de pastores é que hoje a gente tem muitos seminários, a gente tem muitos meios de formação pastoral. Mas me preocupa que tipo de ensinamento a gente está dando. Por exemplo, hoje, para o cara ser um pastor de uma igreja, ele tem que ser um bom teólogo, ele tem que ter um bom conhecimento, né? Mas não se pergunta quanto tempo esse pastor tira de oração. Quanto tempo... Não, a gente não trata espiritualidade, a gente não trata coração, a gente trata comportamento, né? Então, se o cara é um bom pregador, o pastor que me ordenou, me ordenou porque eu preguei uma boa mensagem. Só que eu vinha de uma escola já de lidar com muitos homens de Deus, de caráter, que me fez entender chamado pastoral, e então pude chamar o pastor que me ordenou e dizer o seguinte, ó, tu não está me ordenando porque tu vim me chamar do pastoral, porque eu não tenho nenhuma expressão de chamado pastoral no meio da igreja, né? Eu não liderava jovens, eu não liderava nada, eu preguei. E aí eu pude falar com ele, com 20 anos de idade eu pude falar para ele, ó, eu entendo, que numa igreja fraca de pregação, todo mundo que prega bem se destaca, né? Em terra de cebra, tem um olho a rei, né? E aí eu falei com ele, mas me ajuda, eu entendo o meu chamado pastoral, mas nunca pastoreei. E eu fui ordenado numa igreja em que, se houvesse uma informação de que lá você não estava pastoreando bem, não havia essa questão, como o Bruno falou, e eu fui ordenado numa igreja pentecostal, não havia essa questão da formação, do preparo, da ajuda. Não, o cara não está fazendo direito, tira o cara, bota outro, né? Então, hoje a gente tem uma outra caminhada, temos meios de formação. Hoje o cara, de fato, não precisa nem em seminário, ele tem muitos caminhos para informação. E, pastor Bruno, essa coisa do, esse pastor que hoje em dia é o pregador artista, o cantor artista, mas eu também percebo que há uma geração que está com o coração em Deus, né? Voltado para Deus. Parece que está, não sei se está, eu estou sentindo que o povo está cansado já. Graças a Deus. Graças a Deus, nós chegamos ao cansaço desses super-star gospel. E você acha que está vindo essa geração amante da palavra, né? Que serve por amor de verdade. Sim, está vindo aí. Eu postei o vídeo esses dias do pastor Mário Freitas, está até comentando, pastor extraordinário. Postei dois dias atrás e eu vi o grito do pessoal, uma mensagem extremamente dura, uma mensagem que ele é oficial dele. É uma espécie de carença, é uma resposta à carença do povo. É uma resposta, oficial dele que ele prega sobre Mohamed e Aram. Mohamed e Aram, é. E eu botei uma parte e o pessoal, meu Deus, fui tocado, fui confrontado. E pessoas que estão em igrejas que recebem, que eu conheço alguns, palavras só de alta ajuda e estou vendo que é um grito na alma das pessoas de uma mudança, de viver uma virada extraordinária da parte do senhor. E outro ponto aqui que foi tocado, Paulo orienta Timóteo. Paulo orienta Timóteo, ele vai dar 15 orientações a Timóteo. Das 15, só uma ele fala sobre o ensinamento. 14, ele fala de questões morais. De caráter. De caráter. Olha, você precisa não ser iracundo, você precisa ser marido só de uma mulher. Então, as questões morais são fundamentais. Ter um ensinamento é importante, é válido nessa geração, é válido. Mas as questões morais... Como é que o cara lida com a esposa dele? Como é que o cara lida com o confronto? Com os filhos, né? Como é que ele lida com essa situação? O cara ali tem um dom, como o Rafael falou, mas a vida dele está toda desconcertada. Não sei, alguém me disse que a vida... Não sei quem foi que me falou isso, mas diz que na maioria da vida dos itinerantes, tem uma família, assim, um tanto quanto destruída, assim. Acho que porque o cara está investindo tanto no ministério, esquece do principal, que é a vida familiar, a vida moral. Eu conheço cantores aí que estão na mídia, mas está todo enrolado na justiça, anda com o carro tudo atrasado, sem PVA, sem... Está tudo errado, o cara está com o nome sujo. E aí, será que isso não é os valores do reino de Deus também, andar a César o que é de César? Infelizmente, né? A gente, hoje em dia, meu avô foi pastor, né? Pastor Batista, e antigamente a gente tinha aquela questão, né? A pessoa era ordenar, ela se candidatava, né? Ao pastorado, né? Ela fazia muito por vocação. Hoje, infelizmente, algumas pessoas ainda bolou-se uma profissão. Profissão, né? É verdade, infelizmente. Eu quero ser profissional, vou ser um profissional da fé, vou pregar, porque meu pastor tem um carro, meu pastor tem um certo conforto, eu, de repente, vou trilhar esse caminho com uma profissão. O dom virou cargo agora. Exatamente. Eu acho que é um ponto negativo da preparação dos pastores de hoje em dia, é que realmente, se o cara for por profissão, realmente temos um potencial problema lá na frente, porque realmente o ideal é checar a vocação. Tem mercado. Tem mercado. Tem mercado. Tem mercado. Tem mercado também, tem uma boa coisa. É assim, né? Checar a vida lá. Lá na minha igreja, o meu pastor presidente, que a gente esteja vendo aí, o pastor Wagner, ele, para consagrar alguém ao presbitério até o diaconato, é um chama-esposa, chama-esposa dele, reunião só com a esposa, sem ele estar presente. Como é que ele é dentro de casa? O que é que ele faz contigo? Ele trabalha bem? Como é que é? Pega a esposa. Se não tiver fechado com a esposa, caiu. Caiu. Não é consagrado. Qual é a dica que a gente pode dar para quem que está nos ouvindo, que deseja, que sente chamado pastoral, o que eles precisam para ser... Desiste, meu irmão. Desiste. Desiste disso. Desiste. Ó, procura ser engenheiro, advogado, procura outra coisa. Isso é sério. Se todas as portas abertas não arder na sua alma e a única coisa que arder no seu coração é a vocação pastoral, vá em frente. Eu vi o Herandes falando isso e o Agostinho também. Se você tiver talento para fazer várias profissões, mas o Ministério Pastoral arder, aí você foi chamado. Porque a questão... O chamado não pode ser uma fuga. Sim, sim, sim. Ah, deu tudo errado. Vou para você, pastor. Porque a questão é a seguinte, como o Rafael estava falando, hoje as pessoas olham para o Ministério Pastoral como uma fonte de lucro. Tudo que Paulo falou contra, o apóstolo Pedro falou contra, o apóstolo Pedro chegou a falar que nos últimos dias fariam da igreja um negócio. Está na Bíblia, né? É aquilo que você estava falando, Pablo. Então, virou um negócio. E algumas igrejas... Eu tinha um amigo que ele saiu, era pastor seu de uma determinada igreja, e ele disse para mim, não, mas vou mandar o currículo para tal igreja. O pastor está mandando o currículo. O que está acontecendo nessa nossa igreja? Então, a questão é o seguinte, tem mercado, o cara pode ser conhecido, o cara pode vender livro, vender CD, vender DVD, o cara pode isso tudo. Mas não dura muito. Não dura muito justamente pelo que você falou, ô Pablo. As bases, o caráter, aquela coisa da dependência de Deus, o cara que entendeu que ele pode pregar em várias igrejas, que ele tem uma boa entonação, que ele é um cara vivado, que as pessoas gostam da palavra dele, não vai muito longe, porque o cara não está entendendo que tem algumas bases, tem alguns fundamentos que precisam ser tratados. E aí, para mim, a questão é a seguinte, a gente precisa entender, na vocação pastoral, eu, quando fui ordenado ao Ministério Pastoral, com 19 anos, eu queria ser pastor por causa da glória do Ministério. Eu via meu sogro pregar a palavra de Deus, e quando ele descia do povo, todo mundo, pastor, que palavra, que coisa maravilhosa, eu quero isso para mim, cara, eu quero descer do povo, tu prega muito, cara, é isso que eu quero para mim. Fui para o Ministério, cara, e aí a gente descobre, os irmãos aqui, todos aqui são pastores, sabem disso, e a gente descobre que para um elogio são sem críticas. E aí eu conheço pastores que vivem à base de revotril, que vivem à base de, com depressão, com problema, tendo staff, tendo problema de coração, por quê? Porque, cara, não é fácil lidar com gente, não é fácil. Meu sogro costuma dizer, meu pai na fé, meu sogro costuma dizer o seguinte, memória da igreja fraca, você abençoou, você deu o seu tempo, você foi lá, você perdeu noite de sono, você estava com um camarada, daqui a pouco o cara sai da igreja falando um outro zero. Nós vamos precisar para um break, mas é bem isso mesmo que acontece. Eu lembrei até do apóstolo Paulo, quando ele disse, chamando Timóteo, ele não chamou Timóteo para poder, ó Timóteo, você vai pastorear aqui, vou te dar um carro, 10 mil reais por mês, uma casa. Sociais, minhas dúvidas. Ele falou, é, assim você... Mês aflições. Ele falou, vem sofrer comigo, vem sofrer comigo. Quem vai aceitar um negócio desse? É a chamada toda do Evangelho, é para o sofrimento, né? Então, o papo está ficando maravilhoso, está muito bom aqui, no segundo bloco, mas vamos precisar ir para um rápido break. E você que está aí do outro lado, não saia, porque o Antenados volta já, já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Como você está vendo, o papo está sendo bem bacana. Eu quero lembrar que a Boas Novas também pode ser... Você pode baixar no seu aplicativo, no seu iPhone, no seu Android. Então, baixe o nosso aplicativo para você na rua, onde você estiver, você poder nos assistir 24 horas. Você é nossa audiência, nós queremos a sua audiência, nós queremos te edificar, para você compartilhar também com seus amigos e você também ser um dos mantenedores da Boas Novas. Você também pode nos ajudar. Vamos, então, para o terceiro bloco, que diz assim, ó. Ser pastor é necessariamente ser amigos de ovelhas? Olha aí, é forte. Eu encontro pessoas que, não, pastor, você não pode, porque é a minha característica. Eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto de visitar, eu gosto de conversar, eu gosto de se tornar amigo, de ter amigos que caminham comigo. Acho que é assim, o Talmudim, né, o ser, o ter discípulo, você tem que ser exemplo, você tem que estar perto. Conviver, né, estar junto. Mas, e essa coisa, eu não posso ter amigo, ovelha, eu não posso ser amigo íntimo de uma pessoa que está ali, que é membro, que eu sou pastor e ela é membro da minha igreja. Isso será que vai trazer algum prejuízo para o meu chamado? Isso pode me expor? O que vocês entendem em relação a isso? É engraçado o seguinte, eu tive um pastor, um senhor já, e ele dizia o seguinte, que pastor não deveria sorrir. E que se você for olhar nos evangelhos, Jesus nunca sorriu. Diz que Jesus chorou, mas não diz que Jesus sorriu. Aí eu folhei os evangelhos. Aí eu fui ler nos evangelhos e entrei em crise, porque não tem um texto que diga que Jesus sorriu. Mas eu encontrei um texto que diz que as crianças queriam estar com ele, e as pessoas tinham que cercar para que as crianças não chegassem perto, porque as crianças queriam, e criança não quer estar com ninguém carrancudo, né? Então eu consegui combatê-lo. Mas a questão é o seguinte, não tem ministério pastoral sem relacionamento. A gente quer manter, a questão é o seguinte, a gente quer ser mito, a gente quer ser o cara idolatrado, e aí, se você quer ser mito, você tem que manter distância, porque se você tiver intimidade, já era, vão ver suas rachaduras, vão ver, e as pessoas acham que vê as nossas falhas, as pessoas perceberem as nossas rachaduras, isso fala do nosso pecado. Não é as pessoas vão ver a minha rachadura, a minha falha, isso fala do meu pecado. A minha rachadura, a minha falha, não fala do meu pecado, fala da graça dele. Fala que ele, que eu era um vaso quebrado, ele me restaurou, e deixou as rachaduras para mostrar que eu sou restaurado. Então, a história que Deus está contando na igreja, não é a história da santidade do pastor, é a história da graça de Jesus, da graça do Senhor. Então, não, Jesus, a palavra de Jesus não era, ó, vem aqui no domingo, que eu vou ter uma palavra de 40, 45 minutos com vocês. Não, a palavra de Jesus era, vem me seguir, anda comigo, veja a minha vida, esteja perto, né? E ali, no dia a dia, os ensinamentos, e a gente que pastorei, a gente sabe que os maiores ensinamentos que a gente passa para um discípulo, para uma ovelha, não é no púlpito, é no dia a dia. Eu tenho pastores que são homens de Deus sobre a minha vida, que eu pouco lembro das pregações do púlpito. É mais a vida, né? Mas eu lembro de um conselho em um determinado momento, eu lembro de uma... A gentileza ou com algo. De estar comigo numa situação difícil, de me orientar num momento de dificuldade. E Jesus vai dizer para os discípulos o quê? Eu não chamo vocês de servos. Isso, Pablo, é fundamental a gente entender. Jesus disse, eu não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. Tem uma diferença, porque a gente pode estar querendo arrebanhar para a nossa igreja prestadores de serviço para o crescimento da minha instituição, porque a igreja cristã da Aliança que eu pastorei, ela é minha igreja. Lá eu sou o pastor, mas lá existe uma comunidade de discípulos que não é minha, é de Cristo e Ele é pastor. E às vezes eu estou querendo fazer da comunidade de discípulos prestadores de serviço para crescer minha instituição, porque na minha instituição o nome é meu. Aí o cara vira um déspota tirano em relação à congregação, dominando, né? Teve um amigo meu que ele foi marcar um gabinete com o pastor. O pastor marcou para 2018. Pô, o que é isso? Jesus voltou. Aí vamos lá, sabe, o irmão já está morto, já está... Aí é meio perigoso você ter essa distância assim do membro da igreja, né? Jesus tinha amigos, só que precisamos fazer uma definição. Uma definição que eu acho que algumas ovelhas não sabem fazer também. Não tem a maturidade para ser amigo. Separar. Jesus tinha quantos discípulos? Ao total, 70. Começa, fala de 70, depois fala de 12, mas ele tem três que vão partilhar de momentos ímpas. No Monte da Transfiguração, vai com Pedro, Tiago e João. É só isso que eu referi de Jair. É, sobre... Jetsêmani. Jetsêmani, o momento ímpar do Ministério de Jesus, os últimos momentos de Jesus, mas está com Pedro, Tiago e João. Mas os outros discípulos não vêem nenhuma parte Bíblia dizendo que estão com ciúme. Ah, estão com ciúme. Jesus está indo para esses momentos só com Pedro, Tiago. É, na ceia, seria que a ceia era assim, né? E me parece também que Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Sim, ele dizia, vocês ficam aí, só vem os três comigo. Tem pessoas que... Jesus era amigo dos 12, mas tinha uma proximidade maior com Pedro, Tiago. A gente precisa entender isso. Na igreja, o pastor vai ser amigo de todos, mas sempre haverá uma proximidade maior com um ou com o outro. Isso não é excepção, é bater o mesmo pensamento. É relacionamento. Agora, pastor Rafael, porque às vezes... Será que o pastor às vezes se isola para se preservar? Assim, estou pensando porque teve uma experiência. Minha irmã, às vezes, foi lá em casa. Eu cheguei duas... Nas duas vezes que ela foi lá, eu cheguei meio dia com a prancha debaixo do braço que eu pego onda. Aí eu soube que ela espalhou para a igreja que eu só vivo surfando. O pastor só vive na praia. Só vive surfando. Será que às vezes o pastor se afasta para preservar o testemunho? Que pode ser isso também, né? Às vezes, não é nem por mal. Às vezes, a congregação dele não sabe lidar com... Tem gente que não está preparada para a gente. Às vezes, você está ali querendo se abrir, ser amigo, e ela acha que... Entende errado. Isso que nós falamos aqui. Realmente, eu acho que você tem que ter essa sabedoria para saber com quem você vai se relacionar e que tipo de... É, o Pedro, Tiago e João. Saber escolher o Pedro, Tiago e João. Saber escolher ser o Pedro, Tiago e João, porque, realmente, se não, você abre a tua vida para uma irmã fofoqueira, né? Eu acho que na igreja de vocês não tem, né? Lá não. Então, assim, em algumas igrejas, já ouvi dizer que existe esse tipo de figura, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com quem a gente abre o nosso coração. Será que a língua vem até aqui, cara? Para quem que a gente abre, realmente, o nosso coração, aquilo que nós falamos, né? Porque, realmente, nós temos que guardar o nosso coração. Nem todo mundo a gente pode, infelizmente. Seria muito legal se estivéssemos em um ambiente onde todas as pessoas fossem saradas, saudáveis, né? Não pode levar todo mundo em casa. Um pre-arbítrio lá da igreja, posso ter citado o nome dele, que o fato aconteceu com ele, ele sofreu. Pre-arbítrio Robson, amigo meu, íntimo, vai lá em casa, dorme na minha casa, dormo na casa dele. Aí, ele levou um determinado irmão lá, uma irmã, foi na casa dele, falou, eu não imaginava que a sua casa era tão pequena e tão humilde assim. Espanou para a igreja toda como é que era a casa dele. Como é que leva um irmão desse de novo para dentro da sua casa? Tudo e como? Vai ver tudo. A geladeira dele tinha isso, tinha aquilo, tinha isso. Como é que leva? É impossível tu levar. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Porque a gente que é pastor tem um coração. Eu, particularmente, me sentiria algo que está faltando dentro de mim se eu vivia só de púlpito. Se eu só ser um pregador de púlpito e não ter contato. Seria algo ruim para mim. Mas o equilíbrio... O prédio do pastor é estar perto das ovelhas, né? Mas, realmente, essa distância que nós temos que discernir, né? Realmente, pedir orientação a Deus e conversar com irmãos maduros, né? Com pessoas, realmente, que tenham essa oportunidade de trocarmos esse tipo de experiência. Porque, senão, realmente, a nossa vida fica na boca do povo, né? Qualquer troca de carro, qualquer mudança na nossa vida, um corte de cabelo, uma roupa diferente vira motivo de disposição das nossas vidas. Porque a cruz, ela nivela todo mundo do mesmo nível. Mas, como o pastor Jean falou, a gente não pode se afastar muito para não se tornar uma figura artística. Nós somos iguais a todo mundo, só ocupamos uma função diferente. Servimos a igreja de forma diferente. Servimos a igreja de forma diferente. Mas, eu acho que, para encontrar esse equilíbrio, é um desafio. É um desafio. Sim, não. Porque tem pessoas com o tema que está sendo bem batido, não tem maturidade. Não tem maturidade. Tem determinadas brincadeiras que, de repente, eu faço com o presbítero lá, que é o segundo dirigente. Se eu fizer com o membro, ele vai se escandalizar. Que isso, pastor? Vou me desviar por causa disso. Não quero mais saber de Jesus. Você não é homem de Deus. Você é pecador por causa disso. Calma aí. Eu brinco, eu vivo, eu tenho uma vida. Vejo televisão, vejo séries, vejo tudo isso. E, às vezes, tu tem que saber com quem tu vai brincar. Por isso que o pastor, às vezes, ele se preserva, mas ele tem que ter esse equilíbrio. Ele tem que se preservar sem perder o relacionamento. Só para pegar esse gancho, é claro, quando a gente fala de relacionamento, existem níveis de relacionamento, né? Que é o que acontecia com Jesus. Jesus estava com a multidão, Jesus gastava mais tempo com os doze, mas, efetivamente, tinha três que ele estava preparando para ser liderança na igreja, para serem colunas da igreja. Então, existem níveis de relacionamento. Existem pessoas que a gente vê na igreja, existem pessoas que a gente sai para comer junto, existem pessoas que vêm na nossa casa, nível de relacionamento. Mas, toda essa questão, até de exposição nossa, que gera algum tipo de questionamento naquele que é imaturo, para nós é possibilidade, é uma oportunidade de se pro lado, né? Por exemplo, a gente tem pessoas imaturas na igreja que não vão saber lidar com algumas questões nossas, né? Por exemplo, eu estou no meu carro, estou ouvindo JBFM, né? E aí entra um irmão imaturo da igreja, aí eu desligo a JBFM e eu boto na 93FM. Meu Deus. E aí, mas a questão é o seguinte, essas coisas vão trazer maturidade para a igreja, eu fui um de imaturo, né? E muitas coisas me foram confrontadas para que eu chegasse à maturidade. Então, eu preciso confrontar essas pessoas, e eu só vou, de fato, saber quem é maduro, quem é imaturo, na relação, né? Na relação, o Paulo diz ser de meus imitadores, como é que ele vai saber que Paulo é um imitador de igreja se não se relacionar? E relacionar é um risco, né? Realmente, assim, tem que correr esse risco. A gente, infelizmente, por mais que nós sejamos precavidos, nós vamos buscar, mas realmente, nosso papel é realmente se arriscar, e muitas vezes nós vamos errar, e faz parte, né? As feridas fazem parte, porque senão a gente se enclausura também, né? Viramos monges, vivemos dentro de uma redoma, e a gente se distancia, e não cumprimos o papel pastoral, que realmente é cuidar das ovelhas. Não, o relacionamento é importantíssimo, e para as pessoas entenderem que também somos seres humanos. Sim. Somos seres humanos. É porque aconteceu lá na igreja de uma vez, um irmão que estava indo sempre na igreja, e eu nunca me conhecia pessoalmente, sempre pegando de púlpita. Aí uma vez eu falei isso, olha, eu sou um pecador salvo pela graça. Aí o rapaz era, pô, pastor, não sabia que tu pecava não. O cara achando que a gente... O cara de santo? É, é muito santo. Nem eu sabia que você pecava. Eu confesso em rede pública. Aí vai uma questão, eu creio que ele falou isso mais numa questão cultural, do que ele escuta de um lado, acerca de como é tratado o pecado em determinadas igrejas. Eu estava até dando um estudo, numa igreja, e eu falei, gente, não adianta, vocês vão discordar do pastor, não adianta. Se eu discordo da minha esposa, eu não vou discordar do meu pastor presidente. Eu amo o meu pastor presidente, mas eu vou discordar dele. E nós precisamos entender isso no relacionamento, porque haverá discórdia. Pô, eu não concordo com esse teu comportamento. Não estou falando de aspectos bíblicos, eu estou falando de comportamental. Isso não é de respeito. É, não é de respeito. Eu não concordo. Mas é o que você pensa. É, sim. A minha esposa aqui que me gera a maior alegria do mundo, eu discordo dela, eu não vou discordar de alguém que eu vejo na igreja. Claro que haverá discordância. Boa, boa colocação. Então, nós já estamos chegando ao término do terceiro bloco, mas ainda não tem mais um, viu? A notícia ruim que acabou, mas a notícia boa que ainda tem mais um aí pela frente. Você que está participando e gostando, não saia daí, porque o Antenados vai voltar já já para o último bloco. Deus abençoe. O Antenados, na geral, volta para o quarto e último bloco. E agora nós vamos tratar sobre uma pergunta que é a seguinte. O conceito de pastoreio está relacionado ao título? Olha aí, essa aí é boa também, né? Porque é como eu falei aqui no início, às vezes o cara, o próprio pastor Rafael falou, não sei se foi o Jean ou o Rafael que falou sobre o currículo. Eles já estão enviando currículo aí para poder, achando que o dom é cargo. Dom é cargo. Você pode ter o dom e ser consagrado, né? Você recebeu o cargo, mas não necessariamente você que tem o cargo tem o dom. Eu queria ouvir de vocês em relação a isso. Todo pastor foi chamado para ser pastor? Será que o cargo pastoral evidencia o chamado da pessoa só porque ela recebeu o cargo? Não, a Bíblia é da ordem acerca da diaconia para todos. Todos devem servir a igreja. Às vezes o cara... Tem pastor que não tem título de pastor. Falamos aqui no primeiro, acho que eu falei aqui, eu fui em off, acerca do... O cara está autorizado para exercer o ministério pastoral e igreja, ele vai dirigir a igreja, e aqueles que não estão autorizados, mas estão pastoreando, gente. Estão pastoreando que essa é a função, cada um carregar a carga um dos outros. Isso é pastorear, estou carregando a sua carga. No dia da consagração, a gente não... Ah, vou te chamar para participar, a gente reconhece, né? Na verdade é o reconhecimento. Perfeito, essa é uma frase que nós usamos muito lá, né? Que na verdade a gente reconhece quem já é. A gente reconhece quem já é. Isso, a gente não torna alguém pastor, eis que te unjo, te ordeno pastor, né? Realmente a gente faz um reconhecimento da função que está sendo bem exercida. Porque muitas pessoas querem o título por ser pastor, porque de repente dá uma proeminência perante a congregação, mas na verdade é o reconhecimento de uma função de exercida. Eu espero que a gente possa estar sendo relevante para alguns irmãos que estão começando no ministério pastoral. E aí eu quero até indicar um livro, De Pastores para Pastores, do Hernando Dias Lopes. Muito bom. Que é um livro que te deprime. É, e alguns de nós precisam se deprimir mesmo, né? Os puritanos diziam que eles pregavam para tranquilizar os que estavam perturbados, para perturbar os tranquilos. Não dá para ficar muito tranquilo. E o Hernando Dias Lopes, ele diz umas coisas interessantes. Ele diz o seguinte, que é um fato. A gente tem pessoas no púlpito que não são nem convertidas. A gente tem gente que não é convertida com título pastoral, né? Eu conheço... Porque são as políticas, às vezes. Sim, por uma série de coisas. Eu conheço um camarada que o cara se converteu à fé cristã, duas semanas depois foi batizado e uma semana depois abriu sua igreja. É, e a igreja é uma igreja hoje, 600 membros e tudo mais e tal. É mediana, né? E aí, a questão é a seguinte, é função, não é cargo, é função. E aí, nessa questão, a gente precisa entender o seguinte, tem muita gente que tem título e não exerce a função. E tem muita gente que nunca teve título e está exercendo a função. Só para ilustrar isso, tem uma história de um pastor que eu gosto muito, assim, tem suas fraquezas, tem suas limitações. E ele disse o seguinte, que ele, com 18 anos, começou a pregar o Evangelho. E um dia, numa igreja presbiteriana, se reuniu o presbitério. O pai dele era o pastor da igreja. Se reuniu o presbitério e o pai dele o chamou e disse, ó, o presbitério quer te ordenar ao Ministério Pastoral e você tem que ir fazer quatro anos de seminário. E ele disse, cara, não tem tempo para isso, não. Não tem tempo para isso. É muito tempo, cara, dentro de uma sala de aula, não dá e tal. E aí o pai dele falou para ele, mas meu filho, você é pastor. E a gente quer te reconhecer como pastor. Então você precisa, aqui na igreja presbiteriana, você vai precisar fazer o seminário. E ele disse o seguinte, pai, você acha que eu sou pastor? E o pai dele disse, claro. Ele disse, então basta. Se eu sou pastor, se a igreja reconhecer, não vai mudar nada nisso. Se a igreja também não reconhecer, não vai mudar nada nisso. Eu vou continuar sendo aquilo que na eternidade Deus me chamou para ser. Eu vou estar sendo pastor. Se a igreja reconhecer, é bem. Se não reconhecer, então a gente tem muita gente reconhecida pela igreja que não é. E naquele grande dia vai ser uma surpresa ver Deus honrando José, João, Maria, que a gente nunca achou que era e é. Agora sim, hein, Bruno, pastor Bruno, será que o cara que depois vê um programa como esse reconhece que ele tem o cargo, mas não tem o ofício, o chamado. A pessoa deve abrir mão? Ah, vou abrir mão, reconheci que eu não fui chamado para isso. Será que a pessoa deve abrir mão do cargo dele? Eu sei que é muito difícil, o cara tem que ter muita humildade para reconhecer que a posição dele ali, já que ele não foi chamado, está trazendo mais prejuízo do que lucro para a congregação. O meu pastor... Ainda que possa estar trazendo lucro para ele, né? É, ainda que possa estar trazendo lucro para ele. O meu pastor presidente, uma vez, pastor Jean, falou isso, o pastor D'Arcos, ele disse o seguinte, olha, se eu vejo que na congregação tem alguém ali mais capacidade do que eu, que sabe mais do que eu, que tem mais fruto do que eu, eu vou descer e eu vou botar o cara aqui, porque ele vai estar fazendo melhor do que eu. É o que Barnabé fez com Paulo, né? É, assim, essa humildade que eu acho que também seria uma virtude tremenda na congregação. Só que aquilo, como virou o cargo, virou a posse, o império, eu acho que essa humildade que vai... É um confronto com o evangelho. É um confronto muito grande com o evangelho, que a pessoa vai ser confrontada acerca do seu orgulho. Não, eu já estou aqui, eu não vou descer daqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só me tira sem me matar. É um confronto muito grande. Se a pessoa está ouvindo a voz do Espírito Santo, a melhor coisa é abrir mão. E outra coisa importante... Eu nunca vi essa história, mas já viram alguém que abriu mão, assim? Não, outra coisa importante... Eu já vi, mas porque o cara se tornou deputado. Aí o cara agora não serve mais. Eu abri mão para agora ser... Para ser bíblico. Para ser um diabo, eu abri mão do tipo... Outra coisa importante é que, às vezes, o cargo, o nome, estraga a pessoa. Eu conheço pessoas que eram um ótimo diácono. Estavam na portaria abraçando todo mundo. Depois que virou prebítero, o chabou, destruiu a vida dele. Pastor Bruno, meu sogro conta uma história que é o seguinte. Tinha um irmão que fazia essa coisa da gente reconhecer. Tinha um irmão que trabalhava na igreja, que servia, chegava cedo, arrumava cadeira. Aí os pastores chegavam, consagraram o cara diácono. Consagraram o cara diácono. Aí chegou no outro domingo, após a consagração do camarada, chegou lá, o cara nada de arrumar nada e tal. Mas, irmão, você não vai arrumar as cadeiras? Claro que não, pastor. Agora sou diácono. Estraga. É, o cara está lá servindo, que é uma maravilha. Quando consagra, pera e bem respeite, sou diácono. Isso não entendeu reconhecer. O cara faz visita aos lares, auxilia o pastor no pastoreio, sem ter o status. Depois que... Não, agora tem dia agendado. Agora só na terça-feira. Mescala, só na mescala. Só na mescala que eu vou falar comigo. Mas isso que vocês estão falando é interessante agora, que eu estou percebendo aqui, que mais importante que o título é a pessoa que dá o título. A seriedade que é realmente a gente ter realmente uma orientação de Deus, uma orientação dependente da comunidade, para saber o momento certo de ordenar alguém. E Paulo fala isso, né? Paulo fala para a gente não impor as mãos preceptadamente, né? Para a gente refletir antes disso. Dentro do que você falou, Pablo, eu acho, da questão da humildade, tem um livro, que eu não vou lembrar agora o título, mas do Mark Devere, que ele diz o seguinte, na questão do pecado do pastor. Quando o pastor comete um pecado, aí ele diz que a postura do pastor deveria ser o seguinte. Se eu for penitente, o pastor pecou, vamos limar o pastor, não. Ele diz, se o pastor for penitente, se o cara aceitar a correção dos pastores, da igreja, se o cara aceitar o confronto, aí ele diz, o pastor deveria dizer, se eu sou penitente, me livre do meu pecado. Me restaure, me traga de volta, né? Para Cristo. Se eu for penitente, me livre do meu pecado. Agora, se eu for impenitente, livre a igreja de mim. Então, essa questão do cara que está no cargo, mas não tem a função, o cara precisa entender que ele é extremamente destrutivo para a igreja, para a vida da igreja. Muito bom. E aí, ele precisa pedir a pastores amigos, eu acho que todos nós deveríamos passar por isso. Todos nós precisamos de pastores, de mentores, e de vez em quando, conversar, cara, o que tem manchado no meu ministério? Será que eu tenho mesmo a vocação? Como é que você me avalia? Vocês têm problema com o nome? Se alguém te amar pelo teu nome, ou pastor? Eu vi um rapaz ser excluído da igreja, porque chamou o pastor pelo nome e não chamou de pastor. E eu vi um pastor uma vez dizer o seguinte, eu vi uma vez um pastor ser humilhado por um médico, quando o médico perguntou assim, qual o seu nome? E ele disse, meu nome é pastor fulano de tal. E o médico disse, não perguntei sua função, perguntei seu nome. Forte, hein? Mas que às vezes acontece, pastor tem problema com isso, e está me faltando com respeito, me chamando pelo nome. Eu não tenho problema com isso não, porque como a gente está falando aqui, é chamado, o cargo é apenas um reconhecimento. Mas muita gente faz disso, muda no Facebook, né? Foi ordenado, aí vira o diácono, fulano, né? Muda, muda assim. Mas realmente eu adoro, que chama de Rafael, meu nome é Rafael, minha identidade é Rafael, é uma função que Deus me deu. Não muda nada, né? Não muda nada, não muda nada. Eu acho que uma grande crise do cara que almeja o cargo, né? Não do cara que cumpre a função, mas do cara que almeja o cargo, a grande crise do camarada, por exemplo, a grande crise de um diácono, a grande crise de um presbítero, de um pastor, é buscar tanto aquele cargo e saber que no dia seguinte foi ordenado, agora ele é pastor fulano, presbítero fulano, diácono fulano, mas no dia seguinte ele sabe que ele continua sendo só fulano. O cargo não tornou ele alguém espiritual, no dia seguinte ele continua com as mesmas falhas, as mesmas fraquezas, enfrentando as mesmas tentações, ele continua sendo o que ele é. É, é assim, dentro da igreja, na liturgia de culto, bacana, pastor, mas num ambiente informal, chama pelo nome. Olha, pastores, foi muito bom o papo com vocês aqui, foi maravilhoso, mas passou bem rápido. Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima! O meu Deus é fiel, forte e protetor, santo justo.